Fala aí rapaziada, tudo certo com vocês? Rapaziada, eu vou dizer pra vocês que eu vim falar hoje sobre um tema muito bom. Vim falar sobre a minha relação com o surf, cara. Começou mais ou menos há uns 21, 22 anos atrás, cara. Quando eu comecei a pegar onda lá na guarda do Maú, guiado pelo meu tio e pelo meu primo. E a gente começou a pegar onda e fizemos muitos amigos aí, cara, durante muitos anos. E até os meus 20, 18, 19 anos aí eu peguei onda direto. Passado esse tempo, eu comecei a ver, cara, que o mundo do surf, ele era muito irado, cara. E eu, pô, uma das coisas que eu mais gostava de fazer realmente era pegar final de semana e ir pra guarda e pegar onda. Era uma das coisas que mais me deixava feliz, cara. Comecei a pegar onda, cara, quando eu tinha uns 14 anos aí eu comecei a pegar onda mais ou menos assim bem, relativamente bem. Eu, pelo menos, pegava um pouco de onda, né? Não era como essa gurizada de hoje em dia aí que pega altas ondas e os caras já estão dando aéreo, dando tudo. Mas a minha relação com o surf realmente é a conexão com o mar, conexão com a água. Então isso realmente me deixava muito, muito feliz, cara. Se você não viu, cara, essa prancha amarela que tá aqui, ela quebrou no meio. Então eu resolvi dar um banho de tinta nela, deixar ela bonitinha, consertar o meio dela e vou voltar a pegar onda com ela rapidamente. Essa daqui já é a prancha nova e essa prancha aqui eu comprei quando essa quebrou. Então, pra você que acha que eu só pego onda de longboard, você tá certo. Eu só pego onda de longboard. Eu gosto muito de longboard, cara. É um surf clássico, é o tipo de surf que eu sempre surfei, mesmo de pranchinha. Nunca fui um cara de acertar muito manobra e não era porque eu era prego, não, cara. É porque eu gostava dessa linha de surf. E o longboard eu me achei, cara. Às vezes as pessoas, elas perguntam pra mim por que eu gosto de surfar, cara. Eu acho que surfar é quando eu surfo, cara. Eu me desligo totalmente desse mundo e tanta maldade que a gente vê por aí, tanta coisa ruim que a gente vê por aí. E quando a gente tá dentro da água, a gente se sente realmente em outro mundo, outra atmosfera. Quando eu tava muito gordo, cara, uma das coisas que eu mais queria fazer realmente era voltar a pegar onda, voltar a surfar. Sem dúvida nenhuma, cara, quando eu voltei a surfar, cara, foi uma das experiências mais fortes da minha vida. Eu lembro que eu tava lá na guarda. Cara, quando eu caí naquele mar, cara, olhando ao redor de toda aquela paisagem, tudo aquilo que tava voltando a acontecer na minha vida, foi uma das experiências mais fortes que eu já tive, cara. Uma das experiências mais fortes. Eu lembro que eu comecei a chorar em cima da prancha e a rapaziada que tava perto ali ficou olhando, certo, pensando, o que que esse cara, o que que esse gordo tá fazendo em cima do longboard chorando. Cara, quem é gordo e quem fica limitado de fazer alguma coisa que você gosta, realmente você não tem palavras pra descrever quando você volta a fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta. Eu gosto muito de andar de bike, eu perco horas pedalando e gosto e nunca vou deixar de pedalar. Mas surfar, cara, é uma conexão muito antiga minha. A minha família é da guarda e pra quem não conhece, a guarda do Ibaú é um dos lugares aí com melhores ondas aí do nosso litoral. Eu cresci pegando onda naquela esquerda, naquela direita e todas as vezes que eu tô naquele lugar, cara, eu, pô, eu realmente me sinto uma criança de novo. Eu gosto de falar um pouco sobre longboard, cara, porque eu aprendi a amar longboard. Eu achava um surf pra velho, pra gordo, mas não é, cara. Tem muita gente boa, magra e que pega onda de longboard. Então longboard, se você quer aprender a pegar onda de longboard, ele é mais simples, mais fácil. Só que, pô, é mais difícil você controlar. Isso aqui é uma Scania, né, cara? Então, quando tá descendo a onda ali, tem que tomar muito cuidado. Eu tô fazendo muito vídeo de surf de moto agora, porque agora, como é inverno e fecha a praia, e não é todo lugar que você consegue surfar, é, você dá um tapinho de dar um surfzinho. Eu gosto, como eu gosto de pegar onda de longboard, eu tenho que pegar em lugares assim, que a onda é um pouco mais gordinha, um pouco mais suave, pra aproveitar melhor a onda. Lugares de onda muito cavada, é perigoso quebrar o longboard, como aconteceu naquele dia lá na guarda. Galera, quando eu comecei a surfar de novo, eu senti que a minha disposição é outra, eu, pô, realmente eu me sinto outro cara. E eu fico contando as horas pra poder tá na água e poder surfar, é, é, realmente maravilhoso e indescritível, cara. Só quem surfa sabe realmente o que é isso. Todas as crianças minhas tem, né, o suportezinho de GoPro, porque esse é o intuito, né, mostrar pra vocês o que eu tô fazendo, por mais prego que seja, a intenção é tá na água, tá surfando. Então se você tem algum sonho, cara, se você tem alguma coisa que você gosta muito de fazer, e hoje, né, a princípio você não consegue por causa do seu peso, lute, vai em frente, siga firme, cara. Tem dias que é difícil, tem dias que dá vontade de você chutar o balde, mas continua, cara. Eu sou exemplo disso, eu sonhava em pegar onda, eu sonhava em surfar, e hoje eu tô fazendo isso, tô muito feliz. E esse vídeo é pra te motivar, pra você não esquecer, cara, que dentro de você sempre vai existir o mesmo cara que era quando era amado. E o mesmo cara, e às vezes um pouco melhor, com muito mais experiência, mais cabeça, mais exposição e mais paixão pela vida. Gente, Deus abençoe, obrigado por assistir. É um vídeo pequeno, só pra mostrar pra vocês aí qual que é a minha relação com o surf, por que que eu tô fazendo tanto vídeo de surf. Fica por aí, vai ter mais vídeos de bike, mais vídeos de emagrecimento, mais vídeos falando sobre nutrição da Herbalife. Eu tô emagrecendo de novo, tô muito feliz. Beijo no coração e valeu! Como eu sou burro pra caramba, eu esqueci de dizer pra você, não se esquece de se inscrever no canal. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, manda aí pra mim, as pranchinhas estão ali atrás. Tô louco pra cair na água. Bora surfar! Tchau! Tchau!